Quebrar dói pra caramba, meu. Dói. Você chora literalmente, a família se desaponta com você, você tem vergonha de olhar no espelho, a concessionária de energia elétrica corta sua luz, você não tem dinheiro pra pagar o funcionário. Cara, quebrar é uma dor gigantesca, eu passei por isso. E me vi com a obrigação de recomeçar. Gente, ele não espera que você não erre. Ele espera que quando você erre, você dê o suporte pra ele o mais rápido possível. Não fuja do problema. O fracasso tá contido no sucesso. A verdade é essa. Pra você vencer, você tem que fracassar. Sim. E você só vai fracassar definitivo quando você desistir. Efetivamente, quando você desistir. Isso, você vai fracassar, 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 até você vencer. O empreendedor tem uma pressão interna e externa muito forte, né? De falar assim, tem que acontecer, tem que dar certo, tem que ser rápido, e tem que ser o quê? Já tive burnout, mais de uma vez, você tomba pra um lado de depressão mesmo. E a pessoa assim, como assim, além da depressão? Porque eu sempre fui muito alegre, muito ativa, muito energia, mas é justamente, né? Quando a tua energia chega num limite de estafa física, mental, você pergunta quanto é o dois mais dois, você não sabe. Você fala assim, pra que que eu existo? Você entra numa, numas paranóias assim, a sorte que você tem que ter família, tem amigos, tem uma rede de apoio grande, e que hoje já é possível você discutir isso sem medo, né? De falar assim, cara, isso é uma fraqueza. Não, isso é você aprender a limitar os limites do teu corpo, né? O Bussarello, que foi diretor de inovação da Tecnismo, uma vez me falou uma coisa muito bacana. Dali, você tem que aprender a diferença entre suar a camisa e dar o sangue. Qual a diferença? Se a sua camisa, você tira a camisa molhada, troca, põe outra. Se você der o sangue, tu morre, né? A gente começa a aprender que ritmo é mais importante do que velocidade, né? Você ter ritmo sempre mais importante do que você querer, sempre fazer aquilo rápido, acontecer rápido. Então, eu tinha esse relógio interno dentro de mim, né? Uma coisa que falava assim, olha, se não for a primeira, não é uma inovação. Então, isso, além da pressão natural que você sofre quando você está empreendendo, quando você está inovando, de falar assim, pô, você está maluco, isso não vai dar certo, não sei o quê. E você ter que, né... Em frente. Em frente e provar que funciona ou que não funciona, mas que tem um jeito de acontecer. Você não pode não planejar isso, não planejar a sua rotina, não planejar, tudo é planejável. Então, hoje eu dou aula em outras universidades, etc. de gestão de inovação, para mostrar justamente que não é uma coisa assim, olha, tive uma ideia brilhante, caiu a maçã. Não, você pode criar um processo sistêmico de gestão de inovação. Sim. E isso faz parte da dinâmica de todo mundo que vai ajudar. Eu comecei a empreender muito cedo, muito despreparado, né? Então, cometi certamente muitos erros na minha vida como empreendedor. Eu tinha uma empresa de plástico reforçado com fibra de vidro. Sabe o material do orelhão? Sim. Aquele material lá. Eu não fazia orelhão, mas... O que é orelhão, Baldini? Não sei. É um jovenzinho, né? Um jovenzinho. Eu podia falar que eu não sei. Orelhão, eu acho que é uma orelha grande. Eu vou te dar uma dica, tá? Começa por aí. É uma pista, tá? Eu trabalhava com aquele material. Então, era uma indústria de transformação. Fazia peça para carro, caixa d'água sob medida, gabinete para indústria. Enfim, muita coisa. Comecei ao lado do meu pai, muito, muito pequenininho mesmo. Nunca chegamos a ser grande, mas, enfim, tivemos ali... 20 anos garantindo o nosso sustento por meio da indústria. Meados de 2011, a gente quebrou. Fatores diversos quebram uma empresa. Não é um só. Então, tivemos problema com formação de preço de venda. Tivemos problema conjuntural. Eu sempre digo que o Brasil, ele não vive momentos de crise. O Brasil é um estado de crise com espasmos de prosperidade. E a gente tem que saber lidar com isso. Então, no contexto do estado de crise, a gente rodou por razões, como eu falei, razões diversas. E quando a gente quebra, eu gosto sempre de dizer o seguinte. Você está lendo lá o livro do cara de sucesso. Aí, no meio do livro, na página 183, ele fala assim... Ah, eu quebrei três vezes. Não, você não dá nem bola. Você vira a página... Sim, passa e vai. Vambora, deixa eu ver o que vai acontecer depois. Mas, meu, quebrar dói pra caramba, meu. Dói. Você chora, literalmente. A família se desaponta com você. Você tem vergonha de olhar no espelho. A concessionária de energia elétrica corta a sua luz. Você não tem dinheiro pra pagar o funcionário. Cara, quebrar é uma dor gigantesca. Eu passei por isso. E me vi com a obrigação de recomeçar. E esse recomeço envolveu uma introspecção e uma reflexão muito forte sobre o que eu tenho de melhor pra recomeçar. E o que eu tinha de melhor era justamente conhecimento na área financeira, como um empresário. Eu tinha vocação pra isso, mas não me dedicava como deveria pra esse fundamento da vida empresarial. E tinha a minha saúde, força de vontade e nada mais. Então, eu falei, caramba, vou recomeçar. Vou recomeçar muito forte no fundamento de gestão financeira. Fiz isso e deu certo. Eu tinha 40 processos trabalhistas ajuizados. Uau. Demiti alguns clientes. Fiz a conta, finalmente. Vi que alguns não davam lucro. Tomei algumas decisões estratégicas no campo financeiro. E realmente consegui reerguer a empresa. Lógico, isso não é do dia pra noite. Mas, gradativamente, consegui reerguer a empresa e pagar minhas contas. Neste ínterim, um concorrente meu, também do ramo da fibra de vidro lá, falou, Porra, Laranja, você tá pagando as contas, cara? O que você tá fazendo? Você tá quebrado? Agora eu tô sabendo que você tá produzindo, pagando contas. Falei, meu, gestão financeira. E ele falou, faz pra mim isso aqui. E aí eu fiz a minha primeira consultoria financeira. Pra um concorrente, hein? Pra um concorrente. Exatamente. Cara, na boa. Eu fiquei alguns meses fazendo isso. Pô, na sequência, recebi um outro convite. Eu amo fazer isso, cara. Eu amo educação financeira. Eu acho muito legal levar, assim, humildemente, tá? A minha luz de financista pra outras empresas com puta potencial, tá? Mas que não tão indo bem porque o empreendedor não tá preparado pra fazer uma boa gestão. Então eu me sentia fazendo diferença na vida desses caras. Eles eram gratos ao meu trabalho. Que legal. E outra coisa, eu não tinha que comprar insumos pra produção, não tinha folha de pagamento. Exato. Eu ia com o meu cartãozinho lá do Bradesco, botava no caixa eletrônico lá. E via lá, saldo disponível para saco. Eu falei, pô, isso é legal pra caramba, né? Então eu comecei a gostar disso aqui. E transformei em consultoria financeira no meu meio de vida. Basicamente isso, né? Fui tirando, aos poucos, a minha energia da indústria. Enfim, essa é a minha história. Daqui em diante, começa a antecipar a faça. Se vocês quiserem saber, pode perguntar agora. Não, vamos lá. Ah, não, então. E aí, como é que você saiu da consultoria pra criar antecipar a faça, então? Então, o resultado da consultoria, eu comparo um pouco, assim, com o nutricionista, né? Cara, eu queria encontrar um nutricionista que me emagrecesse, bicho, né? Mas eu não encontro. Eu só encontro o cara que me faz a dieta, né? Então, consultoria financeira é isso. Você pode ser um bom nutricionista. Você vai fazer uma dieta excepcional, mas você não emagrece seu cliente, né? Não que o nutricionista só sirva pra isso, né? Eu só citando um exemplo, né? Sim, claro. Então, eu comecei a ter um volume de informações a respeito da vida financeira das empresas pra quem eu fazia consultoria, que mesmo sem ser do mercado financeiro e do mundo de crédito, eu intuí que aquele volume de informação pudesse ser importante pra um concessor de crédito. Eu falei, pô, eu acho que um factoring, uma securitizadora, um FDIC, gostaria de saber o que eu sei a respeito dessas empresas pra melhorar a sua decisão na hora de conceder o crédito. Eu fui nesse raciocínio. E aí, eu posso, mais do que fazer a dieta, do que escrever a dieta, né? Eu posso realmente fazer alguma coisa num patamar mais concreto pra ajudar esses empresários a quem eu atendo hoje. Foi nesse raciocínio. M&M, naquela época, assim, não era algo sexy como é hoje, né? Não tinha esse glamour como tem hoje a partir de M&M. Naquela época, não. Era, assim, a gente olhava muitas empresas pra fazer um processo de aquisição e a Cirela, como mercado em geral, não deu muito bem com as aquisições, né? Com as parcerias, com a expansão Brasil afora, né? Perdeu muito dinheiro com sociedade. Então, é um modelo que não faz muito sentido a abertura de capital no modelo que estava sendo feito, né? Então, é aquele excesso de capital no mesmo momento em todas as empresas. As empresas começaram a expandir São Paulo, Brasil afora, né? Mas, principalmente, saindo do eixo Rio-São Paulo. E aí, foi inevitável, começou a ter bobagem, né? Então, pegava empresas que faziam um empreendimento em Salvador, faziam um empreendimento por ano, injetava capital nessa empresa e falava agora você tem que fazer cinco, seis, sete. E a empresa não estava preparada pra isso, né? Não tinha estrutura pra isso. E as empresas também, de capital aberto, que estavam fazendo incentivo com as empresas locais, também não tinha pra preparo pra passar o conhecimento pra essa empresa e fazer esse crescimento. Não tinha mão de obra suficiente pra colocar e pra fazer essa expansão. Então, começou a dar muito problema. Naquela época, né? Até por conta dessa expansão, puta, tinha grana, comprava, desenvolveu os projetos e tal. E acho que um dos grandes, talvez, problemas, se você puder até contar pra gente, foi que, tecnicamente, alguns desses parceiros acabaram tendo problema e isso respingou na imagem da Cirela, né? Então, tipo, eu lembro de um empreendimento que foi pra mídia, aconteceu um acidente lá e tal, e a Cirela bancou, né, o projeto, né? Assim, teve... Tiveram alguns problemas, sem dúvida nenhuma, com execução e de obra, e a Cirela sempre arcou, e isso, ela... Muito doutor ali, então, a gente teve um problema grave, que acho que você tá citando que foi em Vitória, um acidente que teve lá, né? Inclusive, eu acabei tocando toda a parte da negociação, blá blá blá, que é a época que eu tava tocando... Pô, você que tá... É, olha... Tava tocando na área de atendimento à cliente, e eu tava com todo o back-office, né? O financeiro, era diretor corporativo da... Back-office do atendimento à cliente. E esse acidente aconteceu às três da manhã, né? Um acidente numa laje de estacionamento lá do prédio. Projeto lindo, aliás, né? Lindo, maravilhoso. Tava feito tudo por um sócio local, executado por um sócio local, e a gente era um investidor desse projeto, né? Ele já entrega há mais de cinco anos, já, né? Tinha, acho que seis anos de entrega, assim, esse produto. E deu um acidente na laje, a laje colapsou desse empreendimento, né? E aí, começou a ter muitas discussões. Isso foi às seis da manhã, às sete da manhã, a gente já tava na cidade discutindo o que ia fazer, e aí, escritório de advocacia terceiro, etc, todos os escritórios... Gestão de crise ali, né? Gestão de crise, escritório de advocacia falou, olha, vocês não têm que fazer nada. Ah, vocês não são responsáveis, vocês não são culpados, eu tenho uma consultora que é responsável, deixe que eles se virem, né? Essa era a orientação. O doutor Elie falou, não, a gente vai se responsabilizar por tudo, façam tudo o que vocês puderem fazer. Cuide daquelas famílias como se fosse a sua família. Puxa. Não tenham limites e alçado pra fazer nada que não esteja ao alcance de vocês, façam tudo que esteja ao alcance de vocês pra aquelas famílias. E é assim a gente foi, cara. Então, fui eu com mais quatro pessoas da equipe pra lá, junto com o Claudio também, que era um dos advogados, a gente tava... Chegou lá umas onze da manhã, e aí começamos a dar suporte pra aquelas famílias que estavam lá, estavam num acidente, tinham que alocar elas todas num hotel, enfim. Foi todo um trabalho de dar suporte pras famílias, eram 250 famílias que estavam lá, era um empreendimento de alto padrão, tinham quatro juízes no condomínio, tinha vice-prefeito, etc. Por sorte, o pessoal entendeu muito o nosso suporte e a nossa responsabilidade. No primeiro dia eu já fiz uma assembleia com todos os moradores lá, foi um negócio emocionante até, quando a gente falou, olha, independente de quem seja o culpado, o culpado podia ser o condomínio, podia ser a construtora, podia ser vários responsáveis ali o culpado daquele acidente. Independente de quem seja o culpado, a sirela vai dar todo o suporte pra vocês. E depois a gente vai atrás do culpado, do responsável, né? E assim foi feito. Então, aquelas famílias naquele momento de crise, sofreram muito naquele momento, aquele impacto ali, elas apladiram em pé a gente pela decisão que a gente fez. Foi um negócio que emocionou. Espetáculo. Fantástico. Quase três anos ali de gestão de crise, até voltar a todos os moradores, pagando todo aluguel, indenização, enfim, foi um prejuízo muito grande pra companhia. E o que é legal, se a gente pegar todos os empreendimentos que foram entregues pela sirela, a maior pesquisa de satisfação que a gente teve na história, a maior NPS que a gente teve, foi desse condomínio depois de entregue. Então, a gente teve uma NPS ali acima de 90, dos moradores lá depois que voltaram pro condomínio. Então, acho que foi uma lição aprendida, até a questão de gestão de crise, sem dúvida nenhuma, mas de atendimento a cliente, que o cliente, ele não espera que você não erre. Ele espera que quando você erre, você dê o suporte pra ele o mais rápido possível. Não fuja do problema. Erramos, mas estamos aqui pra resolver o mais rápido possível. Errar todo mundo vai. E do lado de lá, o consumidor, ele também é um empresário, ele também é um funcionário de uma empresa, então ele também está suscetível ao erro no dia a dia dele. Então, ele sabe que o erro faz parte do processo. Agora, o que ele não espera é que você fuja do problema, que você jogue o problema pra ele, que você não dá o suporte pra ele, que você não responda rápido pra ele, enfim. Em 2002, era um ano muito importante pra essa geração, porque em nenhum momento da história, até aquele período, uma seleção brasileira de vôlei masculino havia vencido o Campeonato Mundial. Nós não tínhamos o Campeonato Mundial ainda. E era um ano de Mundial que seria disputado na Argentina. Uma semana antes de a seleção embarcar pra Argentina pra disputar o Campeonato Mundial, o Bernardinho tinha que cortar um atleta, na minha posição. Só 12 atletas poderiam ser inscritos. Nós estávamos em 13. Estava sobrando um atleta na minha posição, central, meio de rede. Aquele profissional responsável pelo bloqueio, ataca aquelas bolas rápidas pelo meio. Então, eu sabia que um da minha posição iria dançar. Nós treinamos no Mineirinho, estávamos em Belo Horizonte, voltamos pro hotel. Antes de subir pro quarto, porque a minha programação era subir pro quarto, tomar banho, almoçar, descansar, porque a tarde tinha mais treino. Uma semana antes do Campeonato Mundial. Antes de subir, me chamaram, o preparador físico me chamou, falando que o Bernardinho queria conversar comigo numa sala de reuniões. Falei, pô, mas agora? Não dá pra falar comigo depois? Eu tô cansado. Não, não tem que ser agora, é importante. Bom, gente, o corredor do hotel se agigantou até a sala de reuniões, porque eu pensei, ou ele vai me elogiar, ou ele vai me cortar. Então, praticamente, eu tinha um anjinho e um diabinho, um em cada ombro. Eu entrei na sala, tinha uma cadeirinha no meio, assim, e no outro lado da sala tinha uma fila de cadeiras em formato de meia lua, com toda a comissão técnica da seleção brasileira. A primeira impressão é que eu seria fuzilado naquela cadeirinha, né? E praticamente fui. Então, sentei na cadeira, ele falou que tinha que tomar uma decisão importante, tinha que cortar alguém, e o cortado era eu. Uma semana antes de embarcar para o Campeonato Mundial. Sendo que eu tinha passado por um período de lesão, lesão importante, tinha me recuperado, tinha feito alguns sacrifícios, ou melhor dizendo, algumas escolhas. Então, eu tinha convicção que eu estava ali e que eu estava numa boa fase. Ele não iria me cortar em função de todo o contexto, mas ele tinha acabado de me cortar. Num primeiro momento, gente, eu confesso para vocês, que não é fácil, porque ele não estava acabando só com a minha trajetória para aquele campeonato. Estava acabando com o meu sonho, porque você ser cortado, você não sabe se você vai voltar na próxima convocação. Então, estava acabando com a minha participação no Mundial, minha participação na seleção, o meu sonho de ir para uma Olimpíada, dois anos depois, nós teríamos uma Olimpíada com chances reais de conquista olímpica, né? E aí, no primeiro momento, eu pensei, não, eu vou tirar meu tênis, eu calço 46, vou jogar na careca dele. Foi a primeira coisa que eu pensei. Porém, eu também pensei que qualquer tipo de atitude nesse sentido não teria o efeito, né? Meu propósito, meu sonho era muito maior do que uma dificuldade daquele tipo. Por pior que fosse na época, né? Por pior que parecesse. Porque não é fácil você ser cortado. Eu estava sendo preterido, no final das contas, a mensagem era você não serve para estar aqui. Na minha cabeça era isso. A realidade para mim era essa. A realidade não era o que está acontecendo de fato. A realidade era o diálogo que eu estava tendo comigo mesmo ali, né? O cara não gosta de mim, o cara está me perseguindo, ele está dizendo que eu não sirvo, eu sou pior que os outros, né? Então, eu contei um monte de historinhas para mim que, cara, eu estou com vontade de dar um tapa do lado da orelha dele, né? Só que não, né? Com calma, eu fui entendendo que não era isso. Na verdade, com reflexão, depois, no meu próprio clube, eu entendi que aquele corte não dizia respeito a mim, dizia respeito ao bem do meu time, ao bem da seleção brasileira. Ele não estava cortando o André, ele estava escolhendo outros 12 que, na cabeça do líder, eram os 12 que poderiam representar melhor a equipe. Quando eu fui convocado novamente no ano seguinte, eu voltei com outro foco. Eu tirei o foco do meu umbigo que eu tinha no ano anterior, porque, querendo ou não, o meu foco no ano que eu fui cortado era eu quero ser titular, eu quero fazer parte da seleção brasileira, é o meu sonho, é o meu objetivo. Quando eu entendi que aquele corte não tinha nada a ver comigo, dizia respeito ao bem da minha equipe e ele, como líder, tinha que escolher os melhores jogadores na cabeça dele para representar melhor a equipe, para desempenhar, para performar melhor, eu entendi que eu tinha que trabalhar pelo bem da minha equipe. Quando eu voltei no ano seguinte, eu fui convocado de fato, eu tirei o foco do meu umbigo e ampliei o foco para o bem da minha equipe. Tudo o que eu fazia, tudo o que eu fazia, treino, jogo ou nos bastidores, eu fazia pensando o que é melhor, o que é o melhor para a minha equipe. Eu sendo titular ou reserva. Tudo o que eu fazia era pensando em agregar valor para a minha equipe. Bom, o resultado é que nunca mais sequer eu fui cogitado ser cortado. Se fui, não me interessava porque eu entendi que trabalhando, oferecendo o meu melhor para a minha equipe, eu também saía vitorioso, sendo titular ou reserva. Então, aquele corte, na verdade, foi o meu maior ponto de infecção. A partir dali, eu tinha sempre possibilidades dentro do mercado porque eu construí uma imagem de que o André era um jogador que trabalhava para a equipe. E eu já surfava e jogava vôlei. E jogando vôlei, eu me lesionei. Eu machuquei o joelho, fiz uma cirurgia, que a cirurgia em si foi bem sucedida, mas eu tive uma infecção hospitalar, eu tive que fazer uma segunda cirurgia de limpeza e que, infelizmente, continuou a infecção. Eu estava na praia, em repouso, né? Porque o meu joelho explodiu de pulso, assim, dava para ver tudo lá dentro. Meu Deus! Explodiu. E aí, eu fui para a terceira cirurgia, eu nem queria fazer, o médico falou, Camila, você não entendeu, você está correndo risco de vida, você pode perder o seu joelho, tem que fazer prótese total de joelho se for para o osso, né? Então, foi bem sério mesmo. Mas eu fiz a cirurgia e fui para a reabilitação, no momento, assim, nem pensava em jogar vôlei, tá? No primeiro momento, o meu foco era andar. Sim. Né? Era ficar bem. Mas, a partir do momento que eu fui melhorando, eu perguntei para o médico, falei, e o vôlei? Quando que eu posso voltar para o vôlei? E ele falou, esquece vôlei, esquece vôlei, esquece corrida. Eu adorava fazer uma esteira, né? Você vai para a bicicleta, vai para o transporte, esporte, vai procurar natação, muda de esporte, com essas palavras mesmo, né? Eu saí desolada. Delicada assim. Delicada assim. Ele não é muito delicada. Eu saí de lá desolada. E, até conversando com meu marido, assim, ficou muito claro que eu não ia esquecer vôlei pê nenhuma, entendeu? Não ia esquecer e que eu... Cara, não é só sobre sobreviver. Sobreviver. Viver, você tem que fazer as coisas que te dão prazer. Se não, a gente fica louco, né, gente? Sim, claro. Pô, se não, a gente fica maluco. Eu trabalho, eu funciono muito por sprint, né? Então, assim, tem um momento que eu tô, eu tenho tudo, mas eu foco naquilo e vou até o fim. Então, óbvio que tem os sprints de super foco de trabalho, mas a vida é muito mais. Tem propósitos diversos. E esporte era uma baita fonte de prazer pra mim. Era a minha válvula de escape. Era onde eu ia lá e não pensava em mais nada. E por que que eu ia abrir mão no esporte que eu gostava? Então, eu foquei, eu achei um fisioterapeuta maravilhoso, né? Douglas Gil. Douglas, obrigado. Achei um fisioterapeuta maravilhoso. Que me apoiou na minha ideia maluca de voltar a jogar vôlei com três cirurgias no joelho, com dromalácea grau 4 no outro. Mas eu consegui. Então, eu assim, depois da minha última cirurgia, em menos de um ano, eu estava de volta às quadras. E naquele ano, eu participei do campeonato pelo clube lá que eu sou sócia. E eu fui MVP desse campeonato. Que bacana. Então, essa camiseta, ela tem uma simbologia especial pra mim, porque eu olho muito, eu penso muito nessa história, e eu olhava pra ela quando eu não podia jogar, eu falei, eu vou te usar, né? E eu penso muito isso no meu dia a dia mesmo. Quando algo parece muito impossível, eu lembro que, cara, não tem impossível. Tem o que você acha que é impossível as crenças limitantes. Perfeito. Então, esquece impossível. E depois dessa história, eu fiquei, nesse ponto, eu fiquei arrogante mesmo. Gente, desculpa. Sim. Falou pra mim que não dá pra fazer, não, falou pra mim que não dá pra fazer, aí que eu vou falar, não dá, eu quero. Eu vou fazer, eu quero ver. Então, eu fico ainda com mais tesão de fazer. Meu marido fala assim, é a síndrome do adolescente, que quer ser do contra. Eu falo, pode chamar do que você quiser, pode chamar do que você quiser, mas falou pra mim que não consigo, aí que eu quero fazer mesmo, né? Então, essa que é a história. Parabéns, muito legal. Muito bom. Mais uma superação, né, cara? Que história. Que história, mas super vencedora, né? A questão é essa, mas acho que é muito do empreendedor. Raiz. É o, poxa, por que que não dá pra fazer? Me mostra, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez. Exato. E tem muito a ver com a mente empreendedora mesmo. É? Porque, você usou uma palavra legal, né? Super vencedora, achei legal essa palavra. O fracasso não é o oposto do sucesso, o fracasso tá contido no sucesso. A verdade é essa. Pra você vencer, você tem que fracassar. Sim. E você só vai fracassar definitivo quando você desistir. Efetivamente, quando você desistir. Isso, você vai fracassar, 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 até você vencer. Você só fracassou mesmo quando você desistiu. Exato. Então é isso. É assim que eu enxergo. Muito bom. A mente de Santiago, ele mexe muito com você porque é uma viagem introspectiva, na verdade. E eu resolvi fazer e quando eu falava pras pessoas, falava assim, ah, você vai fazer o caminho de Santiago? Eu falei, vou, vou fazer. Resolvi fazer e tal. nossa, vai ser muito bom pra você. Você vai encontrar as respostas. Eu olhava pra cara das pessoas e falava assim, mas eu não sei quais são as perguntas, mano. Eu só sinto a vontade de fazer o negócio. Eu não tenho dúvidas de alguma coisa. E aí eu fui fazer o caminho e era muito engraçado, né? Porque você tem um preparo que você faz, não só físico de certa forma, que é uma besteira na real, porque o caminho é o preparo. Mas o psicológico é o mais complicado, porque as pessoas fazem o caminho de 30 a 34 dias. São 30 a 34 dias andando todo dia. Tudo que você tem durante esses 30 dias caminhando é o que tá na sua mochila. Depois da primeira semana andando assim, tipo, eu senti as costas demais e tal. E aí você para, abre a mochila e vê o que eu preciso, né, cara? Aí eu tinha um cachecol, não precisava, mano. Tinha, sei lá, quatro camisetas, eu não precisava mais que três. Andava com três rolos de papel higiênico, um só tava bom. Quando você precisar, vai sendo uma emergência, mano. Então, tipo, você vai, você tira essas coisas e deixa lá, doa lá nos albergues, né, que você dorme. E aí fica mais leve e a dor vai embora, né? E aí, cara, mais pra frente, aconteceu de novo, meu pé ficou destruído. Eu abri de novo a mochila e falei, meu, eu já sei, eu vou tirar. Vou tirar o que eu puder de peso. E eu levava um monte de remédio, né? Nossa, tudo quanto é remédio, você pode imaginar. Ah, tenho gastrite, ah, não tenho não sei o quê. Ah, putz, meu, tenho sinusite. Então, você coloca os remédios achando que você pode ter aquilo e que isso vai resolver. Peguei e abri mão de tudo. E fiquei só com dor flat, meu, analgésico, muscular. E eu tirei, sei lá, mais 500 gramas, assim, sabe? E aí, putz, o caminho melhorou muito. Aí a lição que você acaba tirando disso é que a sua bagagem, na verdade, das coisas que você tava levando eram os seus medos, né? E aí esses medos, eles criam itens na mochila pra tentar te deixar mais seguro. E esses medos, eles são pesos. E esses pesos, eles causam muita dor no corpo todo. Então, você se livrar dos seus medos, cara, faz a viagem ficar mais leve e doer menos. Eu nasci numa periferia em São Paulo. O meu pai era mecânico, a minha mãe fazia bolo. E há quase 20 anos atrás, quando a gente não ouvia falar desse assunto, eu contei pros meus pais que eu era uma pessoa transexual. E naquela época, quando eu contei isso pros meus pais, os meus pais, eu brinco que eles inovaram, né? Que a inovação já veio. Eles acabaram indo embora de casa ao invés de me mandarem embora de casa. Quando isso aconteceu comigo e os meus pais foram embora, o que eu pensei comigo foi assim, se eles que são os meus pais me recebem desse jeito, o que que o mundo vai fazer comigo? Então, eu fiquei apavorado. E aí, eles saíram de casa e deixaram, assim, a compra do mês, assim, e eles foram embora de um dia pro outro. e aí, quando foi acabando a comida que eles deixaram, eu lembro o dia que eu abri o Walmart, o último pacote de macarrão. Eu abri e falei, amanhã eu não tenho o que comer e eu preciso sair pra trabalhar. E ali foi como eu comecei a minha carreira, eu brinco, né? E aí, eu desci, tinha um caminhão de mudança e eu falei, eu preciso trabalhar. Ah, tá bom. E aí, me colocaram, conheci as pessoas, ah, tem um bico aqui pra trabalhar num bar, tem um bico ali pra fazer. quando você tá nessa situação de vulnerabilidade, é muito difícil você sair dela, porque você ganha muito pouco. Eu ganhava mais ou menos 30 reais por dia. Era o dinheiro de comer e trabalhar, o dinheiro acabava, eu trabalhava 3 dias por semana. Então, eu fiquei muito tempo nesse ciclo e falei, cara, isso aqui é, não tem como sair. Eu tinha estudado numa escola, eu fiz um curso técnico de eletrônica. Eu falo que eu sou muito abençoado, porque a minha mãe, por mais que ela não teve estrutura emocional pra lidar com a minha transexualidade há 20 anos atrás, ela não tinha ferramenta pra isso, ela tinha uma clareza muito forte que eu e minha irmã tínhamos que estudar. Então, vocês têm que estudar, 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 estudar. Então, ela sempre punha isso. Meu pai falava, ele tinha uma mecânica, vocês vão trabalhar na mecânica. Minha mãe, de jeito nenhum, filho meu não vai trabalhar de mecânico, vai fazer outra coisa, vai estudar, estudar, estudar. E ela colocou a gente nessa escola, minha irmã também fez um, estudou na Federal, mas que era uma escola pública, mas que era uma escola muito forte e que a gente tinha um ensino que era período integral, onde fazia um período técnico e tal. Então, eu tinha algumas ferramentas pra lidar com isso. E um dos meus amigos que tinha estudado nessa escola, ele arrumou um emprego, foi fazer uma faculdade e um dia ele falou assim, cara, tô com saudade, vamos nos encontrar e tal, vamos ali comigo, eu vou perto da sua casa que eu vou comprar um carro. E eu falei assim, cara, como você comprar um carro? Você acabou de arrumar um emprego. Você acabou de entrar na faculdade. E aí ele falou assim, ah, quando ele tava preenchendo lá os dados do carro, ele falou que ele tava ganhando 5 mil reais. Eu falei, cara, você ganhou 5 mil reais, você faz o quê? E aí ele falou assim, eu sou programador. E aí eu falei, cara, como eu faço isso amanhã? Aí ele falou assim, eu quero sair dessa situação, eu não quero mais ficar ganhando 30 reais por dia, eu quero outra situação. Daí ele falou assim, ah, aqui você tem um monte de curso, tem curso de certificação, tem isso, isso aqui, como é que eu vou fazer esse curso? Aí eu entrei numa cilada, como é que eu vou fazer um curso que eu não tenho dinheiro? Se eu ganho 30 reais, não consigo pagar a conta de luz? E aí ele falou, ah, tem uns cursos gratuitos, eu lembro que a gente na época montou um computador assim, com uns pedaços de peça que, ah, um arruma o outro, arrumei, montei o computador, ele gravou um CD pra mim, e eu fui fazer, mas não dá pra aprender isso aqui sozinho, não tinha internet em casa, como é que eu vou fazer? E aí eu descobri que a Microsoft dava um curso gratuito naquela época, que era um curso pra colocar estudantes no mercado de trabalho, que era um curso que durava 3 meses, e no final tinha uma feira de empregos, onde você faz emprego, eu falei, como é que eu vou fazer esse processo pra entrar nesse curso? E tinha uma prova pra entrar antes, mas cara, como é que eu vou fazer essa prova pra entrar dentro desse curso? Eu descobri que as pessoas que davam o curso na Microsoft eram uns estagiários, e eles davam, esse curso acontecia dentro de uma universidade, e aí eu fui lá, bati na porta da sala deles lá, e falei, cara, vocês já deram esse curso? Não, vocês estão nervosos? Tão, assim, nossa, então eu tenho uma ideia, ó, eu não sei nada sobre isso, vocês me ensinam, se eu aprender, quer dizer que vocês estão sabendo ensinar, e eu pensei, aí eu vou passar na prova, vai ser bom, e aí vai ser bom pra todo mundo, vamos fazer isso? Ah, beleza. E eu brinco que os meus privilégios me permitiram, ó que loucura que eu tô falando, porque na época eu não tinha filho, eu morava sozinho, então eu tomei uma escolha, eu falei, eu vou fazer esse curso, e parei de trabalhar, então o dinheiro que quando eu trabalhava de final de semana, quando eu ganhava alguma coisa, eu usava pra comer, eu falei, a única coisa que eu vou gastar é com comida, e o resto, é, nessa época eu acho que eu passei uns seis meses comendo um purê de batata, que vendia, que era em pó, que punha água assim, e misturava, e comia isso, eu falava, beleza, mas eu vou passar nesse curso, custa o que custar, e aí cortaram a minha luz, e eu fiquei sem luz em casa, e aí eu ia a pé pra essa universidade, e aí tinha um, uma sala que eu sentava todo dia lá na porta, e como os meninos eram estagiários, eles chegavam um pouco mais tarde, e eu fui pedindo autorização pro pessoal, posso tomar banho aqui? posso, porque quando a gente fala sem luz, a gente tem uma claridade assim, vai ficar no escuro, mas sem luz é sem geladeira, sem chuveiro, um monte de coisa que fica sem, e aí eu falei, bom, eu vou ficar aqui, e eu sentava todo dia de manhã, lá dentro, e foi acontecendo, foi sendo cobaia dos meninos, eles foram me ensinando, eu fui aprendendo, o curso tava perto de começar, um dia, um dos coordenadores da Microsoft, chegou cedo, e eu tinha pedido pra ele, se eu podia estudar lá dentro, pra usar os computadores, posso estudar aqui? Ah, tudo bem, você pode ficar ali naquele computador, e ele falou assim pra mim, se eu não te contratar, você não vai sair daqui da porta, né? E aí eu falei, não, ele falou, então entra. Meu primeiro emprego foi no centro de inovação da Microsoft, eu fiquei esse período, eu acabei dando o curso que eu ia fazer, meu trabalho lá era estudar tecnologias, que vinham da Microsoft, para estudar estratégias de implementar dentro de empresas, e aí num processo desse, recebi uma proposta de um banco, para fazer uma implementação no sistema, fui trabalhar no banco com o Votorantim, quando eu entrei no banco, e eu comecei a fazer amizade, eu comecei a perceber que tinham, os caras que eu comecei a conversar, começaram a falar, cara, mas de onde você vem? E ali, a sua história, e eu falei, nossa, mas a sua história é muito legal, cara, como que você conseguiu fazer isso? E eu comecei a ter dimensão, do que tinha acontecido comigo, porque até então, eu só estava no automático, porque eu falei, eu empreendi, era sobrevivência, é sobrevivência, é sobrevivência, cara, tem que fazer isso, não tem indústria do bem, e eu foquei de algum jeito, acho que eu tinha ferramentas para isso, que eu falei, eu tive privilégios, eu tive uma estrutura familiar, ainda tive uma mãe que me apoiou muito para estudar, estudei numa boa escola, então eu tinha de algum jeito ferramenta para lidar com aquilo, anestesiei todas as outras coisas, falei, é isso, e fiz aquilo, quando eu comecei a cair na real, eu tive um susto, que foi para mim, eu lembro até onde eu estava esse dia, que eu falei assim, cara, não tem ninguém aqui com uma história parecida com a minha, o que mais me assustou, que não era porque a história de eu ser uma pessoa transexual, os pais tinham ido embora de casa, e que eu tinha me ferrado para, não era essa a história, mesmo se eu não tivesse acontecido nada disso comigo, não tem ninguém do Grajaú aqui. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti